O D-L universo Quando não quer dois, não briga, mas nós tá pássoco Ja mostrei pra ela que nós é bigode grosso Firme na conduta, cola na sequência Calma bebezona, se nois saca cê não aguenta Na nossa da milha educada, estrava na madruga Facilitando todo o procedimento Cê for vir com as vistas turvadas, pode me ajudar Pra vagabunda vai ser só lamento Que a arte do desapego no peito, todo maloqueiro Cada zona bem sincera, do lado dos parceiros Tudo curto e verdadeiro, exalto sobe o cheiro Sete bandidos da louca e nós tacamos já sem freio Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota O fato é que ela sabe que nós mesmo é o pataco E pra esquecer ela que o dinheiro é mais fácil Quase que desanda, me deixa atacado Roubou toda a brisa do beck que eu tinha fumado Eu tá com marcha, no eixo desse não é o bar das patroas E de repente quem me liga é a louca Querendo me trombar, beber um jimpa Bateu saudade e eu te deixaram roxa Quer encostar no bololô, pontuar Bebeu umas doses, fuma um do melt De todos os lugares é comigo que ama estar Pra desestressar, transa até as sete Foi no resgate da bandida aquariana Vamos ficar jogado no console da mecuxa Ela na brisa mostra suas lentes brancas Mas quer mostrar a cor da calcinha que ela usa Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Quantas caminhadas sempre tá na nossa bota Me dá muito louca, modelo chefe Na conta bancária agora parece um sep Vou pro puta cara, talvez minha mente reflete Ter tanto dinheiro às vezes me causa até pede Me dá muito louca, modelo chefe Na conta bancária agora parece um sep Compro puta cara, talvez minha mente reflete Ter tanto dinheiro às vezes me causa até pede Tô no melhor momento e agora nem me importo Mara, se cena crescenta na minha vida Quis mostrar que quando sobe ia roubar minha paz Todas essas neuroses resultava só em briga Se não colabora, vou fazer o que? Se eu tô no momento e várias querem viver Cê conta a história, olha nós aê Fazendo dinheiro sem precisar de você Esvaziei tudo no meu coração Agora meu bolso tá recheadão Tipo o imã sempre tem várias por perto E as que tá vendo de longe me chamando na radiação Vidro fumê, ninguém me vê Meca serê, trombo menor, ligo CB Desbica milhas, festas ou de lá Várias no portão fazendo fila Pisa no freio que nós é poucas Olha o Gabi menorzão, tá de x6 levando uma Jamachou essa modelo e várias outras Tipo vida de celebridade, agenda cheia não é novidade Deixa os trancos fluir Deixa ela usufruir Tiro esse tempo e vou me distrair Fuma cera densa de melte Só mantendo sem deixar cair Cê gosta, gosta Quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota Cê gosta, gosta Quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Ninguém obriga ela mesmo que volta Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota Fica à vontade, amor Se conforta na nave Aproveita a viagem Nós desenha a paisagem Mas vem sem carro Só tem maloqueiragem Whisky, marola e o ice Fumaça na cidade Nós faz um brinde e é gastar só Dom Perrião Com a melhor dama da noite, vende batom No Instagram fazendo pose, exibiu bundão Eu sempre tô melhor que ontem pelo mundão Tacando macha na evoca ou no mercedão Parei no sinal, manda duque pros menorzão Já quis ajudar mesmo sem ter a condição Sem se pagar só pra lembrar da revolução De ver os parceiro tocar nave e os foguetão CB passou de áudio e construtou a milhão Na marginal sete bandidas, cinco ladrão E ela quer whisky, caipirinha, gelo e copão Acelerando a mega, mas vai fumando ice Aproveitando a vista bela da grande cidade Uma breque capate e o beque de trave Ela exibe o silicone no teto da nave Tanta grana, tanta fama chega a me dar bad Tanta gente mentirosa finge que me ama Nas minhas noites solitárias vocês me esquecem Quando eu posto na balada aí vocês me chamam Meu papo, falsidade é mato Vou chegar no pódio, sei cuspir no prato Sei da onde eu vim, por isso que sou grato Tudo que eu passei, teve razão, isso é um fato Mas cê tá ligado, nós tiros de aprendizado Sofrimento do passado é motivo de nós tá aqui Firmão, vivão e vivendo Um brilho aos nossos veneno Tava me fortalecendo e só agora eu persegui Passada, cara diferenciada Brinquedo nessa livada Pus bico é um soco na cara Vagabundo não entende nada Samba na laje, foot na quadra A vida mudou, deu uma revirada Vou sacar o robô, ela tá entucada A nave é dois lugar, só cabe a cunhada Que tava comigo na fase do nada Se hoje eu tenho tudo, ela tá montada No melhor momento só vai tá os das antigas Do tempo do prego, prendendo chinelo Só quem colou no barraco vai tá no castelo Se essa mina é marreta, eu vou quebrar seu erro Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota 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 Obrigado.